Fala galera, minuto do esquadrão, um minuto falando de Bahia, um minuto falando pra você sobre o nosso tricolor Bahia que encerrou nessa quarta-feira a preparação para o jogo contra a equipe do Coritiba pela rodada de número 23, o jogo acontece no Paraná às 20 horas. Bahia no treinamento de hoje fez atividade de finalização e posicionamento, a gente já falou né, com dois, três treinos o Rogério Senna não vai conseguir mostrar muito do que ele pretende, mas ele já consegue dar bons indícios aí e é isso que a gente vai ver, então o Rogério Senna hoje mostrou vídeos né, e fez um treinozinho com atividade focada como a gente falou, finalização e posicionamento né, jogo às 20 horas, um minuto do esquadrão, valeu, já foi! Música 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 Música